bom soar todo mundo olha todo mundo eu acho que estamos ao vivo está funcionando vamos ver como está meu som como está a minha conexão e os primeiros vão chegar e bom soar todo mundo bom soar todo mundo gente como está o som o santa o que não tinha algum problema de isso não sei o que estava acontecendo me mandou um join me se está funcionando sabrina saliu tudo bem bom eu acredito que o som está ok porque todo mundo ninguém está reclamando perfeito is a paula muito obrigado bom antes de começar essa live eu queria começar por uma fase em francês e eu souhaito uma excelente jornada de la femme a todas as fães que regardam ou que participam d'une maneira ou d'une outra a francês com francês e em todos os domaines excelente jornada de la femme a todos bom não sei se você sabe gente na france a o dia internacional da mulher não é só o dia internacional da mulher na france se chama assim jornada de jovem jornada de droga de la femme alguém já sabia disso e o dia internacional dos direitos das mulheres a france e alguns países decidiram de não fazer só um dia internacional da mulher mas de implementar os direitos para a mais mais igualidade para mais direitos bom soar beatriz é bom bom soar euna bom soar, bom soar a todo mundo. Enfim, é um pouco mais específico. Eu acho que é para buscar um pouco mais de justiça dos direitos, para todo mundo ser igual. Bom, gente, dito isso, nós vamos começar nossa live de hoje. E a live de hoje, ela tem dois propósitos. Primeiro, eu vou responder a duas perguntas que eu recebi lá na caixa de perguntas quando eu criei no início da tarde. Que foi duas perguntas que eu recebi e que eu achei bem interessantes. E também eu vou conversar com vocês um pouco sobre o evento que está para a vida a partir de amanhã, às 8 de amanhã, que é a Semaine do Français, que é o evento 100% grátis e 100% online, onde eu vou explicar para vocês como é possível falar o francês autêntico. Eric, o que é o francês autêntico? C'est o francês que o francês falam todos os dias, ao cotidão, sem adaptação e sem nada de tudo. C'est o francês real. Bom, gente, antes de falar disso, eu vou, primeiro, bom soar a todo mundo que arrive, Milim, enfim, não estou conseguindo ler os nomes. Vocês têm uns nomes esquisitos, às vezes, para ler, é difícil. Bom soar, Helena. Bom, vamos lá. A primeira pergunta que eu recebi, que eu acho que é uma pergunta que não é tão incomum assim, é, Eric, eu consigo, eu vou ler no meu computador há um mês de tempo, tá, gente? Eu consigo ler, escrever, mas a minha compreensão oral é ruim. Quando eu assisto um filme, quando eu escuto uma música, quando eu converso com alguém, eu não consigo entender. O que eu posso fazer para melhorar, né? Bom, vamos lá. A gente tem aqui uma pessoa que consegue ler bem, que consegue escrever bem. Na verdade, eu acredito que você deve escrever razoavelmente bem, porque é difícil você não conseguir falar e escrever bem. Meio que vai juntos. Enfim, a gente tem alguém que consegue ler bem, escrever bem, mas tem uma compreensão complicada, uma compreensão oral. E como que a gente, o que a gente pode fazer? Bom, primeiro, ler para os brasileiros que estão um pouco acostumados com o idioma francês, que estão acostumados a ler, é uma competência que não é nada impossível. Quem tiver treino, quem tiver vontade e quem tiver dedicação e frequência, vai sempre... Gente, tem uma moto que está passando, a gente está curtindo. Vocês também vão curtir. Bom, quem tem o costume de ler, vai desenvolver essa habilidade e vai conseguir ver que não é nada impossível. E cada vez mais, você vai conseguir entender mais, porque você vai pegar vocabulário e tudo mais. E as frases, o esquema francês e português é muito parecido. Nós não podemos esquecer que os dois idiomas têm a mesma origem. Ou seja, é muito simples, vem muita similhança. Muitas palavras são iguais. Mas, muitas vezes, a gente consegue, batendo o olho, já entendendo o que está escrito. Escrever tem outras necessidades, vamos dizer assim, outras competências. Mas, não é tão impossível assim, se você está acostumado. Bom, vamos lá. Já para compreensão oral, a pessoa que consegue ler, que consegue escrever, mas que não consegue entender quando alguém fala com ela, ou que não consegue entender um filme, é mais ou menos normal. Como assim, Henrique? Mais ou menos normal. Você precisa se acostumar a ser uma esponja. Para você entender bem o francês, para você dominar o francês, você precisa se transformar em uma esponja. Aí vai o hashtag, seja uma esponja, que é a melhor dica que eu posso te dar para você dominar o francês. Como assim? Quanto mais você vai escutar francês, quanto mais você vai, como dizer, ficar em contato com o idioma, mais possibilidade e mais treino você vai dar as suas possibilidades. Tem minha filha lá que está querendo. Tu vai me dizer bonjour, Alice, a todo mundo, certo? Sim, eu vou te dizer bonjour. Tá lá esponja, gente? Opa, sim, eu estou com... Tá vena com. Asa, quem é? Qu'est-ce que tu veux dire, todo mundo? Hein? Bomsoir. Bomsoir? Ben, alors, dis-leur, bomsoir, oujant. Bomsoir. Bomsoir, Kost? Bomsoir, c'est tudo? Não. Então, qu'est-ce que tu vai dizer, oujant? Como te chamas? Alice. Alice, eu vou fazer uma pausa em nosso bate-papo, tá? Bom, Alice, e como se chama o seu chão? Madi. E ela vai bem agora? Não. O que ela vai dizer? Ela tem bobo. Ela tem bobo, ela tem bobo. Bom, e você normalmente, onde é que você deve estar agora? Na lia. Você deve estar na lia, então, onde é que você vai voltar? Eu vou voltar. Não, eu já me vejo. Agora você vai voltar para dormir. Dê au rei a todo mundo. Ela vai te coger. D'accord? Bom, gente, eu não sei o que eu estava falando mais, mas a Alice não continua ainda. E alguém entendeu o que ela falou? Bom, ela falou oi para todo mundo, ela falou que nossa cachorrinha está doente, que ela está bobo, ela está com doido. E que normalmente, porque ela é muito inteligente, ela já sabe que ela deveria estar na cama dela. Mas ela não está na cama. Então ela já voltou para a cama, porque amanhã ela tem escolinha. E, enfim, tem que ficar firme e forte para absorver todo o conteúdo que ela vai ter. Bom, eu estava falando dessa pessoa que não consegue, que consegue ler, escrever, mas que não consegue, merci beaucoup a todo mundo, mas que não consegue compreender quando alguém fala com ela. E esse erro é alguém que vai ficar só nos livros. Alguém que vai só ficar estudando teoria vai ficar muito bom na teoria. Porém, ele não vai, igual a Gabi Versailles, conseguir entender, mas não falar. Ah, mas aqui é um outro problema. Depois eu falo sobre isso. Mas a pessoa que não consegue entender é porque ela nunca teve ou não teve acesso suficiente a diálogo, a situações normais, a comunicações. Gente, a gente não está numa bolha de longe de tudo. A gente deve ter, quando a gente decide aprender um idioma, para falar o idioma, para dominar o idioma, para, quem sabe, ser fluente em um idioma, a gente tem que entrar em contato com o idioma e não ficar só na teoria, só nos livros. Porque só teoria não vai trazer resultados satisfatórios para o francês, igual é o caso aqui. A pessoa consegue ler, consegue até escrever, mas não consegue se comunicar oralmente. Ela não consegue entender. Conclusão, ela não vai conseguir responder nada. Basicamente é a mesma coisa que o Taekwondo, por exemplo, que é uma arte marcial. Imagine se alguém pegar um livro de Taekwondo. Tem como aprender todos os golpes, todas as técnicas, todas as chaves do Taekwondo? Muito provavelmente tem como ficar isso. Aliás, não deve ser tão difícil, porque é um número limitado. Mas se você nunca subir no tatame, você nunca vai conseguir lutar contra alguém. Você nunca vai conseguir ver na vida real como que é. Então, essa pessoa que consegue ler, escrever, mas que não consegue entender, falta ela praticar. Se você começar a praticar, se você começar a escutar mais coisas, você vai dar certo. Porque se não, igual no Taekwondo, chega um momento que você vai tomar um golpe. E quando você vai tomar esse golpe, um chute, sei lá, vai doer. Porque você vai ver que você vai ter estudado talvez um ano, dois anos, não sei quanto tempo faz você estar estudando. Mas vai doer, porque você vai ver que você não consegue entender o que as pessoas te falam. E um idioma, gente, não é para ser só escrito. Um idioma, a gente não pode esquecer que um idioma é para se comunicar. A coisa mais legal que tem quando a gente aprende uma língua estrangeira é utilizar nossa língua. Conversar com as pessoas. Não tem nada mais gostoso. É normal. Se você foge, se você não tiver comunicação no seu curso ou na técnica que você está utilizando, não dá certo. Você pode fugir porque não é legal. A gente tem que se comunicar com os outros. Ah, mas se eu não conheço ninguém, essa aqui é uma falsa desculpa. Porque existe app de tandem, onde você vai conversar com uma pessoa em português para ajudar uma pessoa em português. E a pessoa vai conversar com você em francês gratuitamente, só para te ajudar. Então, para praticar, tem que praticar. Tem um momento que tem que criar uma certa violência para você fazer isso. Se você é uma pessoa tímida, não tem problema. Não coloque a imagem. A pessoa não vai te ver, mas você vai começar a escutar. Você vai começar a conversar. E quanto mais você vai praticar, mais você vai ter resultado. Bom, desculpe. Eu tive algumas perguntas assim. Eu vou ver o que é. É difícil de falar a língua francesa. Não, não é difícil de falar. Na verdade, difícil seria não falar, ficar só na teoria. Se você tiver problema de fonética, me segue no Instagram que eu sempre passo dicas de pronúncia. E tem alguns sites que são muito bons. Aliás, eu vou publicar um vídeo nos próximos dias no meu YouTube, onde eu mostro quais ferramentas fonéticas eu utilizo para mim e com meus alunos. Então, vocês vão ver. Tudo bem? Bom, vamos lá. A outra pergunta que eu recebi é uma pergunta que eu sempre recebo, só que essa daqui estava um pouco diferente. que é como eu atinjo a fluência mais rapidamente. Bom, vamos lá. A gente, em francês e em qualquer outro idioma... Salve, salve, salve todo mundo. Salve, chame, salve todo mundo. Claudio. Desculpa. Como que a gente atinge a fluência? Bom, primeiramente, para atingir a fluência, a gente tem que trabalhar nossa compreensão oral, muitas vezes, a nossa expressão oral, a leitura, muita leitura, principalmente no começo, e escrever. E chegando assim, a gente vai se tornar fluente no idioma. Tudo bem. Mas, chegar à fluência é um processo, tá? Primeiro, eu não posso prometer para ninguém que a fluência vai chegar em um mês, dois meses, três meses, dez meses, um ano. Cada um tem um processo diferente, porque cada um de nós tem um ritmo de estudo e realidade, rotina diferente. Bom, essa aqui é a coisa. Mas, alguém que quer ter resultados mais rápido, o que você pode fazer para ter resultados mais rápido? Em qualquer coisa que você for fazer. E aumentar o processo, basicamente. E seguir o processo, mas colocar um exponencial, que a gente fala em português, um exponencial a mais. Por exemplo, você tem que, sei lá, por exemplo, se você quer falar francês, uma coisa que é muito importante é você escutar muito francês. Então, diálogo, filme, etc. Então, ao invés de escutar um diálogo por dia, começa a escutar dois, ou três, ou quatro. Ou seja, faz tudo o que a gente vai mandar. Quando eu falo, a gente são os professores, ou eu no caso, se você me segue. E vai acelerando, vai aumentando a intensidade dos exercícios. Você tem que entrar em choque, mais ou menos, em choque de francês, tá? Você não chegar a fazer uma overdose, porque também isso não seria legal. Mas, aumentando os esforços, você vai aumentar os resultados e a fluência vai chegar mais rápido. Porque que uma pessoa que vai morar na França, ou que vai morar na Bélgica, que vai morar no Quebec, enfim. Em qualquer país de língua franco-ófano, geralmente tem um resultado super rápido. Porque a intensidade do contato vai ser muito maior que uma pessoa que decidiu estudar aqui no Brasil uma vez por semana. Não dá para comparar uma pessoa que vai escutar viver francês 24 horas por semana, a uma pessoa que vai estudar, talvez, duas horas por semana. Ou uma pessoa vai chegar na fluência muito mais rápida. Por quê? Porque ela está num nível de intensidade muito maior. Tudo bem? Faz sentido isso? Todo mundo entendeu? Bom, agora, justamente, falando em aprender como não ficar travado e não só ler, não só escrever. Como atingir a fluência ou como falar o francês, né? Para entender qualquer tipo de situação. Justamente, para quem não sabe ou quem já sabe, amanhã vai começar a Semana do Francês. Todo mundo está sabendo aqui? Eu quero ver umas mãos levantadas, se alguém já sabe. Se não sabe... Cadê minha... Aqui. Porque... Desculpa. Perdão, excuse-me. Já vem suave. A Semana do Francês é um evento, assim, 100% online e 100% grátis. Eu insisto, ele é grátis, é muito importante. Que eu organizo poucas vezes ao ano. E durante esse evento, o que que me dá? Por que que eu organizo primeiro? Poucas vezes ao ano. Porque me dá muito trabalho em questão de organização. Me demanda muita energia, tá? Quando eu falo muita, não sou só eu. Todas as pessoas envolvidas no projeto de francês com francês, né? Para trazer mais francês autêntico, verdadeiro aqui no Brasil. Enfim, tudo isso aqui tem seu auge na Semana do Francês. E a Semana do Francês é uma semana online, grátis, para todo mundo. Quem quiser participar, qual que seja o nível de francês, que seja o nível iniciante, hoje, intermediário ou avançado, você pode participar e assistir essas três aulas. Você tem três aulas. Uma aula na segunda-feira, ou seja, amanhã, às oito da manhã à hora de Brasília. Já vou liberar a primeira aula. A segunda aula vai ser na quarta-feira, que é dia 11, né? Dia 11, quarta-feira, dia 11 às oito também. E sexta-feira, dia 13, estou perdido nos dias. E sexta-feira, dia 13, às oito da manhã. Você tem três aulas. E vai ter uma última aula, na verdade, um último vídeo que vai ser publicado no dia 16, que é uma segunda, tá? Então, na verdade, é uma semana, por quê? Para alavancar o teu francês. Em uma semana, eu não vou fazer milagre. Gente, eu não sou mágico, tá? Eu não sou... Eu só sou um professor que... Eu sei que eu tenho uma metodologia que funciona e eu quero mostrar para vocês como fazer para dar um mega up, uma turbinada no francês de vocês. Que vocês começam do zero, para começar do jeito certo. O que já está em um nível um pouco intermediário, um pouco menos, e quer melhorar, quer dar um outro nível ao francês dele. É isso que a gente vai fazer. Durante a semana de francês, eu vou fazer um passo a passo para... Na verdade, eu vou mostrar para vocês o passo a passo para você, que vocês têm que seguir se vocês querem falar o francês autêntico, tá? O que que é o francês autêntico? Alguém já sabe o que que é o francês autêntico? O francês autêntico é o francês de verdade. Sem... O pessoal fala de mimimi. Sem... Sem... Sem falsidade. Sem... Sem adaptação. É o francês que as pessoas falam, tá? Por exemplo, Cláudia, que tem um nível básico, eu acho que seria muito bom você participar. Por quê? Porque quando uma pessoa vai te falar como essa em francês, tu vai chegar lá comprando. E voilà. Cláudia, então, assim, é para todo mundo. Você que tem um nível básico, ou para as pessoas que tem um nível mais avançado, vai funcionar também, tá? E não vai ser pelo Telegram, tá? Muitas pessoas estão confundindo algumas coisas. O... A Semaine de Francês, ela vai acontecer no meu site, tá? Que é francês, com francês.com.br, bar... Blá, blá, blá. Vai ter um URL específico, tá? Então, eu vou passar isso para todo mundo. E todo mundo que está inscrito na Semaine de Francês, que realizou sua inscrição, clicando no link da minha bio que tem no Instagram, você tem duas opções. Receber tudo pelo e-mail, todas as notificações de liberação de aula pelo e-mail, ou pelo Telegram. Na verdade, pelo Telegram, eu não vou passar nenhum conteúdo. Eu não vou... Porque não tem como eu disponibilizar... São vídeos... Aulas, né? Que são compridas, que são pesadas, e dão alguns gigas. Então, não dá para colocar no... No Telegram. Dá para colocar no meu site, onde eu consigo hospedar, eu consigo disponibilizar tudo isso para vocês. Então, não, não. Não vai ser pelo Telegram. No Telegram, ele só os avisa, as notificações. Ok? Sim, Carolina, o francês autêntico, eu acho que eu sou bem legítimo para falar isso, porque eu acho que tem uma certa autoridade no francês autêntico, porque realmente eu sou francês. Essa daqui não dá para negar, nem pelo meu sotaque, nem pelo meu jeito. Eu sou... Enfim, não sou francês. Aliás, eu sou professor, né? Para quem não me conhece, faz 11 anos que eu dou aula aqui no Brasil. Eu tenho duas escolas. Eu tenho mais de 4 mil alunos presenciais. E, enfim, alguns outros alunos online. Então, eu sei o que eu faço. Eu tenho como ter que ensinar para não complicar a cabeça dos alunos. Porque muitas vezes eu vejo que as pessoas acham que o francês é difícil, às vezes, não sei, por uma má percepção, um desconhecimento do idioma. E, na verdade, gente, aprender francês é muito mais simples do que muitas pessoas acham. Muitas pessoas falam que aprender francês é difícil. Não é. É difícil se você acha que é difícil. É difícil se você faz do jeito difícil. É fácil se você faz do jeito fácil. Para aprender francês, mas toda pessoa, todo mundo consegue falar francês. Gente, eu sou o melhor exemplo. Na verdade, qualquer pessoa consegue aprender qualquer idioma. Eu tenho certeza disso. Mas, todo mundo consegue aprender o francês. De verdade. Eu... Não todo mundo, mas 99% das pessoas conseguem falar francês. Se feito do jeito certo. Tá? A coisa mais importante na hora de querer falar francês é o primeiro verbo que eu acabei de utilizar. Que é o verbo querer. Em francês, tem uma frase que fala quand on veut, on peut. Quando a gente quer, a gente pode. Eu... Eu acredito muito nessa frase. Porque eu sou... Não, fácil não é. Mas não é complicado. Não é impossível, Nori. Mas, quando eu falo que assim... Quand on veut, on peut. E que eu acredito muito nessa frase. É que quando a gente quer algo muito forte, a gente consegue. Tá? Mas aqui é questão de querer. Gente, por que vocês estão atrás do francês? Qual que é o sonho, né? Que está atrás do francês? Uma viagem? Um trabalho? Um relacionamento? Um... Uma paixão pela torreira? Eu não sei. Paixão pelo idioma? Que às vezes a gente não consegue nem explicar. Eu não sei. Mas vocês têm que se perguntar a si mesmo. Meu, por que que eu estou escutando o Eric? Por que que eu estou seguindo ele? E por que... Por que a gente... Por que eu estou atrás desse idioma? O que que eu quero? Porque fazer... Acompanhar por acompanhar. Sem... Sem tomar decisão. Sem tomar atitude. Hum... Para que que serve? Não. Gente, quando on veut, on peut. Quem quer... Eu vi até uma tradução da... Ah... Se tu diz... SMBA... Bia... Quem quer consegue. Realmente... Basicamente é isso. Quem quer consegue. Se você quiser algo forte. Se você quiser... Realmente fazer acontecer. Faz acontecer. Faça diferença. Igual as pessoas que vão... Que se matriculam em uma academia. Mas que... Logo desiste. A gente sabe o que que está acontecendo. A gente não tem resultado na academia. Porque... Logo eu desisti. Ah... Mas eu... Eu comecei a fazer... Ah... Tal... Tal curso de pintura. Mas... Não. Eu nunca consegui. Meu. Eu não sou feito para desenhar. Na verdade todo mundo é feito para desenhar. Tem alguns que tem um... Talvez um gênio do desenho. Não sei... Que desenho melhor que os outros. Mas gente... Ninguém... Nasceu para saber... Ah... Segurar... Um lápis na mão. Todo mundo vai... Começar... E treinando... 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 A gente vai... A gente vai conseguir. Eu ia falar... A gente vai conseguir. Ah... Querer o poder Beatriz. Exatamente. Querer o poder. Vamos lá. Exatamente. Então é questão disso. De querer. Quem quer... Vai. Tem que ter uma paciência. Você tá... Tem que ter uma paciência. Porque... Nada chega assim ó... Uma vez só. Quando a gente... Começa algo... Ninguém... Chega... Dominando... Em duas semanas. Tá... Não existe duas semanas. E tempo. A gente consegue até... Eu... Eu consigo até... Com uma aula... Te passar muito conteúdo. Passar muito conteúdo para vocês. Mas... Ninguém vai sair... Francês... Ou falar francês autêntico... Em duas semanas. Isso não existe. Ah... Igual a minha filha... Que vocês acabaram de ver. Ah... Agora ela tá desenhando muito bem. Mas no começo... Quando ela desenhava... A caneta... O lápis... Ela segurava assim ó... Agora ela tá segurando bonitinho... E assim... Ela tá fazendo cada detalhe... Ela não sai do desenho... Enfim... Ela tá mandando muito bem. Mas isso demorou. Hoje ela tem... Ah... Seis anos e meio. Parece que seis anos e meio. Ou seja... É questão de prática. Tudo bem que... Pra vocês aprenderem a falar francês... Vocês não vão ter que esperar seis anos, tá? Demorou muito tempo. Mas... Ah... É assim que funciona. É tudo questão de querer. Quem quer... Pode. Então se você quiser falar francês... Qual que é o próximo passo? Se inscrever... Pra você participar da Semana de Francês... Que vai começar amanhã, tá? Vai ter link na minha bio... Vai ter um monte de lugar pra você participar... Eu vou continuar assistindo... Porque eu acho que é importante... Mas... Gente... Só vai ficar no ar... Uma semana. Se chama... Semana de Francês. Ou seja... É literalmente... Uma semana só... De aula... No meu site. Ok? Ahm... Que mais? Se tem um grupo no Whatsapp... Não tem grupo no Whatsapp... Mas se você quiser me escrever no meu Whatsapp... Entra no meu site... Francêscomfrançais.com.br... Que eu te explico... Tudo certinho. Super fácil. Ok? E o Telegram... E o Telegram... Ah... E o Telegram... Vocês vão ter todas as informações no Telegram... Então... Quando vocês vão realizar a inscrição de você... Pra você participar da Semana de Francês... Vocês vão ver... Vocês vão cair depois num outro vídeo... Numa outra página... Que vai mostrar pra você explicar... Dois... Três pontos... Que são principalmente relativos ao e-mail... E tem um outro link... Pra você participar do grupo... Fechado... Telegram... Dedicado à Semana de Francês... Nesse grupo Telegram... Gente... Eu vou... Ah... Vou... Passar anjo... Passar... Conteúdos adicionais... Avisar vocês quando eu vou entrar ao vivo... Etc... Pra vocês... Participar... E pra você ficar dentro de tudo... E não perder nenhum conteúdo... Relacionado à... A Semana de Francês... Tudo bem? Gente... Tem algumas perguntas... Relacionadas à... A Semana de Francês... Eu tô tentando ler aqui... Ah... Tatatá... Eu não vou... Eu só vou perguntar sobre a... A Semana... Responder... Desculpa... A dúvida... Em relação à Semana de Francês... Porque... Pra não me soar muito os temas... E os outros temas... Na... Na... Quando a gente for fazer uma... Uma outra live... A gente vai... Vamos fazer... Chave Davinson... Merci beaucoup... Outro professor igual a Eric... Não existe... Realmente... Eu sou o único... Pelo menos o único... Aquele... No Brasil... Que vem da Provence... Eu acho que eu sou o único... Mas... Pode ser que tenha outros... Ah... Gente... Vocês vão gostar... Realmente... Vai ser muito bom... E vai ser um momento de troca também... Porque não é só... Fazer a Semana... Ah... Colocar as aulas... E eu fugir de lá... Não... Embaixo de cada aula... Tem um lugar... Pra gente... Conversar... Vai ter um... Tipo... A gente poderia... Ah... Conversar... Sobre as dificuldades de vocês... Entender... Mais... E quanto mais eu vou entender mais... Sobre os retornos de vocês... Mais eu vou conseguir também... Melhorar... Ah... As minhas dicas... Me... Enfim... Tudo... Tudo... Ok? Gente... Ah... Estudios... SMBA... Com seu nome... Complicado... Funcionar os horários... As aulas... São... Gravadas... Ou seja... Não se preocupe com os horários... Eu decidi... Gravar a Semana de Francês... Justamente... Para a Semana de Francês... Se adaptar... A sua rotina... E não... Você se adaptar... A minha rotina... A minha realidade... Você... Com sua rotina... Você vai conseguir... Assistir... A qualquer momento... Lembrando... Que a primeira aula... Liberada na segunda... Segunda na quarta-feira... Terceira aula... As três primeiras aulas... Vão ficar online... Só até domingo... Meia-noite... Ou seja... Você vai ter uma semana... Um pouco menos... Na verdade... Para assistir... Todas as aulas... A partir... Da segunda-feira... Dia 16... Vai ser... Um outro vídeo... Que vai rever... Também... Alguns pontos... Mas vai ser... Um outro par... Ok? Bom... Sim... As aulas... Serão enviadas... Por onde? Por e-mail mesmo... Sim... Na verdade... Eu vou avisar... Vou enviar para vocês... A partir... Amanhã... Você vai receber um e-mail... Se você já está inscrito... Na Semana de Francês... Você vai receber... Um e-mail... Te avisando que a primeira aula... Foi liberada... Tá? Na quarta-feira... Você vai receber um outro e-mail... Te falando que a segunda aula... Foi liberada... E na sexta-feira... Você vai receber mais um e-mail... Para te falar... Que a terceira aula... Vai ser liberada... E vai assim... Então eu vou avisar as pessoas... Pelo e-mail... E pelo Telegram... Os dois... As duas possibilidades... Tudo bem? Sim... Para você... Se inscrever... Basta clicar no link na bio... Está tudo super explicadinho... Tá? Aí qualquer dificuldade... Gente... Eu estou... Alguém... Muito acessível... Você sabe... Eu respondo para... Todo mundo... Geralmente... Quem não responde ainda... E que vou responder depois... Mas se tiver alguma dúvida... Tem meu WhatsApp... Pode me escrever... Tem meu... Meu Telegram... Também... Pode me escrever... E tem um DM... Não se esqueça que o DM... Eu que estou atrás... Então... Eu que vou responder para vocês... Tudo bem? Gente... Muito obrigado... Merci beaucoup... Por... 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 J'espère que... Demain... Vous serez avec moi... À... La Semana do Francais... Espero que amanhã... Vocês ficarão comigo... Na Semana do Francais... Para me entender... Quando eu vou falar o Francais de verdade... E não... Precisa... Para falar... Assim... Parler... Lentement... Para faciliter... Les choses... Non, non... E eu... Eu quero falar com vocês... De uma maneira natureza... Como... Como todos os franceses... Parleraient... D'accord? Gente... Eu quero falar realmente... Com todos os brasileiros do mundo... Dessa maneira... E... Vocês vão ver... Cris... Você já recebeu o ebook? Que legal... Agora o próximo passo... É se cadastrar... Na Semana do Francais... Para participar também... E para ir muito além... Do ebook... A Semana do Francais... Não é um complemento ao ebook... A Semana do Francais... Não é... Uma cópia do ebook... Não... A Semana do Francais... É um evento... 100% original... Diferente... E... É muito bom... Vocês vão ver... É uma nova versão... Para quem participou das outras edições... Que a última edição foi em janeiro... É uma nova versão... Então... São novas coisas... Então... Pode participar... Quem já participou... Pode participar novamente... Quem não participou... Vai descobrir... Vai participar... E... E... Nós nos vemos... Demain... Para um super... Primeiro curso... Ok? A gente vai amanhã... Para uma primeira aula... Vai ser fantástico... Eu estou muito feliz... É super... 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 Para um... A demain... Merci beaucoup... Salut! Tchau! 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 Tchau!